Olha só, multa de até 2 milhões de reais e banimento de estádios por até 5 anos. Essas são as punições mais pesadas que poderão ser aplicadas de acordo com a nova lei geral do esporte. O texto foi aprovado pelo Senado Federal ontem e agora depende da sanção presidencial. As punições podem valer para torcedores individuais, clubes e torcidas organizadas que cometerem racismo, homofobia, sexismo e xenofobia dentro de estádios. O peso da punição deve variar de acordo com a gravidade do crime. As multas, por exemplo, variam de 500 reais até 2 milhões. Violência física e invasão de campo também constam nas infrações que a nova lei poderá ser aplicada. Está aí a aprovação do texto da nova lei geral do esporte no Senado Federal. Posso ser muito sincero com vocês? O Brasil tem tanta lei, tanta lei, mas tanta lei, que eu acho que esse não é o ponto. O ponto é, como é que está o cumprimento da lei? Tudo bem, beleza. Temos lá o textão, belíssimo de um texto. Os caras que arranjarem confusão dentro dos estádios, de alguma forma, vão pagar por isso. Mas, será que vão mesmo? É, em tese, a lei já previa isso. A gente tem estrutura para isso? A lei do Estatuto do Torcedor já previa, por exemplo, que é de dois mil e pouco, já previa que alguém que arruma confusão no estádio pode até ficar banido de ir para o estádio, pode ter que ir para a delegacia na hora do jogo, mas isso nunca foi aplicado. E isso é um problema muito grande do debate no Brasil, que é o fato de que, quando a gente olha para o problema, parece que a resposta automática das pessoas é dizer, precisa de uma lei mais dura. Mas não importa o quão dura será a lei, se ela não for cumprida. Então, a gente precisa discutir como dar efetividade aos sistemas de justiça. A justiça brasileira é muito cara, as polícias são caras, muitas vezes, sem equipamento adequado para fazer o seu trabalho. Mas o fato é, o debate precisa ser sobre como a gente vai fazer a lei sair do papel e virar realidade, muito mais do que a punição. Antônia, o Brasil é o país que se preocupa com a teoria e que pouco se importa para a prática, né? Exatamente. Aqui nada funciona na prática e vou dizer uma coisa para vocês. Não estou generalizando, mas a maioria desses pangarés que o povo elege como deputado, a primeira coisa que eles querem chegar lá é falar, olha, eu sou o autor da lei X. Não. O papel principal de um deputado é fiscalizar. Fiscalizar e fazer valer as leis, porque a gente já tem lei demais, lei que não funciona. Quisera eu que as leis nesse país funcionassem. Quisera eu que hoje eu não estaria sendo condenada diariamente pelo mesmo crime de várias formas. O assédio processual é o que eu sofro e sou condenada. O que o judiciário olha na minha cara e fala, não, você está condenada, ponto, acabou. E eu tentando provar que dois mais dois são quatro. Não, não são não. Dois mais dois são cinco. Então, voltando para os deputados, vamos parar de querer criar lei e dizer eu sou o autor da lei X que não funciona. E vamos fiscalizar seus pangarés.